Fala galera, beleza joia? Por cá seu amigo Jonin, do canal do Jonin no Youtube, positiva? Galera, o palco do momento hoje aqui é a BR174, mais precisamente entre Cáceres e Pontes e Lacerda, positiva? Olha, termina aqui no sentido Cuiabrasa, depois a gente pega ali pro lado de Rondonópolis e vai descendo pro lado do Goiaizão aí, positanga? Deixa eu virar a câmera pra frente aqui, que vocês não querem ver minha cara feia não, né? Aí galerinha, tamo aí ó, devagarinho, de boazinha, carregadinho. Tamo aí com mais ou menos 20... 23 mil quilos. Não tá muito pesado, também não tá muito leve, né? Tá um pezinho legalzinho de andar. Positanga? E tamo faltando aí uns 200km aí pra chegar no... É... Dá mais, né? Uns 250 pra chegar em Cuiabá. De Cuiabá a gente vai pra Rondonópolis, São Donópolis, Goiaizão, hein? Se tudo der certo, vamos passar lá em casa lá, pegar minhas coisas, geladeira, pegar o Alfredo. O Alfredo tá fazendo falta pra mim aqui no banco do passageiro. Pegar uma encomenda minha que chegou lá também. E a surpresa. Não vou falar. Colorido. Posso dar uma dica, é colorido. Tá? E é pra mim... Distribuir de brinde aí pro povo aí. Não é vendido não, viu? Agora o que que é... Vocês querem saber? Acompanha o canal do Johnny aí. Próximos capítulos. Dá pra depois de amanhã, por aí. Vou tá mostrando aí pra vocês verem o que que é. O Zitanga. Chegando aqui no... Acho que é um vilarejo. O que que é isso aqui? Não sei. É, pessoal. A gente tem que andar devagarinho. Tem que andar de 60 por hora. Pra poder ligar o tal do limpador. Para a brisa. Tem que ser 60 por hora. Se não... Aí já acusa como... Como fala? Já acusa como excesso de velocidade. Porque tá chovendo. Se tá chovendo. É no máximo 70 km. 60 por hora na chuva. Então... Nós temos que ligar o limpador até... 59 por hora. Alguma coisa assim. Ligar mais de 60. Aí já dá de noite. Positiva? Um videozinho aí bem curtinho aí pra vocês verem. Pra não ficar... Passar batido hoje. Eu tava pensando em preparar um video bem legal e bom. Tá? Sobre... É... Como basculhar o caminhão e tal. Ia ficar legal pra caramba, menino. Mas enrolou eu lá no tal de Pontes Lacerda. E aí... Como me enrolou lá, atrasou eu. Então achei melhor deixar pra amanhã. E hoje fica só esse videozinho aqui. Mostrando aqui o... A paisagem, a limite município. Glória do Oeste. Esse aqui lá... Esse Peredião. É uma cidade pequenininha aqui, né? Tem uma perto da outra. Mas amanhã a gente põe um videozão aí, hein? Como bascular... Caminhão. Bascular, gabina. Scania. Nesse daí tá passando aí. É nave, hein? É nave, menino. Positiva? Então acompanha nós aí. Não deixa de assistir o próximo video, não. E você que viu esse video aí... Você tá assistindo o video? Tá acompanhando o canal? Deixa o like aí, tá? Deixa o... É... Curte o video aí. Dá uma força pra nós aí. Porque se você assiste o video, você curte o video, o próprio YouTube já entende que você tá gostando do canal. Já te recomenda o próximo video que eu postar, entendeu? Agora se a pessoa ver um pedaço aí só e não curte nem nada, pode ser que na outra vez que eu postar o video, o YouTube nem manda o video pra essa pessoa. É mais ou menos assim, entendeu? O YouTube trabalha... É tipo... Estatística, né? Ah, essa pessoa aqui assiste bem. Então já vou mandar o video pra ela. Ah, essa pessoa aqui não perde nenhum. Então vou mandar o video pra ela. É mais ou menos esse tipo aí. Tá bom? Deixa o like aí. Tá bom? Compartilha, comenta. Faça alguma coisa. Mete o dedo. Tem que meter o dedo aí no... No like aí. Mete o dedão aí. Positiva? É isso aí, galera. Bora, bora. Bora, bora. A gente tem que ver se a gente dorme lá pro lado de Cuiabá hoje ainda, hein? E já é... Três e... Três e vinte. E... Nós não podemos andar mais de noventa. Até noventa. Na chuva é sessenta. Aí na subida é quarenta, trinta. Então é... Né? Não rende muito, não. Mas é isso aí. Nós vai lá pra banda lá de Goiânia. Pra aquela banda lá. Positiva? Vocês acompanham nós aí. Até o próximo vídeo aí. Então amanhã nós se vê de novo aí. Tá bom? Aliás, vocês me vê, né? Vocês me vê porque eu não vejo vocês. Então tudo de mal, hein? Os meninos aí que estavam pedindo vídeo sobre caminhão. Amanhã, hein? Amanhã nós vai postar aí um vídeo aí. Um vídeo legal aí. Dando as dicas. Com as dicas. Como basculhar. O descuidado tem que ter. Alguns macetes tem. Positivo? Até o próximo vídeo, então. Boa semana e tudo de bom. Tchau, obrigado.